Quando o telefone tocar Vai querer me iludir com palavras Palavras que vão remexer com minha vida Vida que não tem sentido sem você Mas como posso esquecer se só sei te querer? Ah, se eu fosse o vento Sobraria seus cabelos com carinho Pros meus braços Ah, se eu fosse a chuva Olharia o teu corpo sensual Pra te amar Ah, se eu fosse o mar Eu queria só um instante Ter apenas teu olhar Ah, se eu fosse o mar Quando o telefone tocar Eu não vou atender Pois sei que você vai dizer Que não me ama Vai querer me iludir com palavras Palavras que vão remexer com minha vida Vida que não tem sentido sem você Mas como posso esquecer se só sei te querer? Ah, se eu fosse o mar Ah, se eu fosse o vento Sobraria seus cabelos com carinho Pros meus braços Ah, se eu fosse a chuva Molharia seu cabelos com carinho Molharia o teu corpo sensual Pra te amar Ah, se eu fosse o mar Ah, se eu fosse o mar Eu queria só um instante Ter apenas Teu olhar Teu olhar Ah, se eu fosse o mar 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 Ah, se eu fosse o mar